Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera ligada aqui no Podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma live, mais um telecast. Para falar de um jogo da Série B. Rodada de estreia da Série B, o Náutico foi até Londrina e perdeu para Londrina por 2x0. Eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Cláudio Santana e com o Vitor Aguiar. Além do Danilo Mello nos trabalhos técnicos para colocar essa live no ar e transformar esse conteúdo em podcast. E a gente está aqui para falar desse 2x0, Cláudio. É uma estreia que o Náutico... Uma estreia fora de casa, longe, bem longe de casa, né? Acompanhando ali algumas prévias do jogo, a expectativa não era muito grande para esse Náutico. Justamente pelo momento que vive, por não enxergar o time bem. Apesar de estar na final do Campeonato Pernambucano, passou nos pênaltis contra o Santa Cruz. Mas a expectativa não era tão alta para essa estreia. Porém, foi um 2x0 assim que é uma pancada, né? É mais uma pancada pela forma como foi o jogo. O Londrina fazendo 2x0, tendo outras chances. O Náutico até teve uma coisa ou outra ali, mas muito esporádica. Mas fica um cenário um pouco preocupante. Queria te ouvir para a gente abrir aqui. Como é que foi... Como é que você enxergou aí esse 2x0? Esse Náutico tão frágil fora de casa hoje, Cláudio. Fala, Lucas, Vitor, todo mundo que está acompanhando. É muito tentador começar logo a falar de Felipe Conceição. Mas vou tentar fazer uma análise do jogo. Deixar ele para um segundo momento. Assim, eu até me surpreendi com a postura do Náutico nos primeiros 10 minutos. Pressionando, marcando a série de bola. Não que o Náutico já não tente fazer isso. O Náutico faz, mas fez até de forma eficiente essa marcação. Tentar pressionar o Londrina nesse título de jogo. Mas o time voltou a apresentar problemas que já vêm sido recorrentes. O time não consegue criar jogadas ofensivas. Não tem criatividade. Não consegue concluir as jogadas, finalizar. Hoje o Náutico deu duas finalizações a gol em 90 minutos. Contra o Santa Cruz não finalizou praticamente a gol. O goleiro de Santa Cruz não fez nenhuma defesa. Nenhuma grande defesa. Então, hoje, mais uma vez, o Náutico teve esse problema. E os 10 minutos iniciais iludiram um pouco. Mas depois, o Náutico foi mostrando problemas que têm sido, como eu já disse, recorrentes. Não apenas ofensivos, mas também defensivos. Tirando esses 10 minutos iniciais, o Londrina foi avançando, foi avançando. Foi crescendo no jogo. E o Náutico não teve uma reação. Não teve criação de jogo. Não teve uma boa marcação. Mais uma vez, Felipe Conceição insiste no time com um 4-3-3. E pra ele, Franco é primeiro volante. E Franco é o primeiro volante que não marca. Franco tem até uma boa chegada no ataque, mas não é primeiro volante. E aí, o time fica exposto. A defesa mal. E aí, acontece o que aconteceu no primeiro tempo. Saindo dois gols. Em falhas da defesa, no primeiro gol. O Camutanga saiu com a bola pela lateral. Demorou a voltar pra área. E na cobrança lateral, o Náutico... Rápida, né? O Londrina é muito rápido batendo lateral. Se eu não me engano, era tácio. As tardes costas ali, meio que... Vendo o que é que aconteceu, o Londrina já bate rápido e chega no gol. Inocência grande, assim, de toda defesa. Principalmente o Camutanga, né? Camutanga é um zagueiro experiente. Dá um vacilo desses. E aí, no segundo gol, a liberdade total pelo lado direito. Do lado esquerdo da defesa do Náutico, dentro da área, né? Então, jogador do Londrina. Fugiu o nome agora do que faz o gol de cabeça. Acho que foi Gabriel Santos, né? Gabriel Santos. E... Esse era... Léo, inclusive, disse que ia mandar um superchat aqui pra falar do Gabriel Santos. Tô esperando, viu? Não só o seu, como o da galera. Além dos likes. Likes e inscrições aí no nosso canal do YouTube. Mas segue aí, Cláudio. E aí, assim, o segundo tempo do Náutico... O primeiro tempo foi muito ruim, tirando esses 10 minutos. Que foi, assim... É complicado falar que foram 10 minutos bons. Porque, assim, o Náutico só teve uma postura. Mas não conseguiu executar muito bem, né? Com a bola no pé. Essa postura. E depois só deu o Londrina. No segundo tempo, eu já esperava uma substituição no intervalo. E não teve a substituição. Então, Felipe Conceição dificilmente muda no intervalo. Não mudou. Podia ter mudado qualquer... O que ele quisesse fazer, era aceitável. Podia mudar o meio, o ataque, a defesa. E aí, com 10 minutos do segundo tempo, ele não mudou. Mudou com 10 minutos e tira Jean Carlos. Aí, bicho, é difícil. Não tem como defender. E não é que Jean Carlos tava bem, não. Não tava. Mas ninguém tava bem. Só que, se ninguém tá bem, você não tira o craque do time. O cara que é decisivo nas bolas paradas. Que pode tirar um coelho da cartola num chute fora da área. Enfim. Tirou Jean Carlos. Colocou Eduardo Teixeira. Que é um bom jogador. Entrou bem ainda. Era um jogador mais lúcido ali do time. Mas não era pra ele ter entrado no lugar de Jean Carlos. E aí, depois ele vai fazendo a substituição. Depois tira a Haldner. É outro jogador que é uma peça importante. Não dá pra tirar a Haldner tendo o Franco mal do jeito que tava. Queza, por exemplo. Eu descobri que Queza tinha terminado o jogo na entrevista. Caramba, eu pensei que Queza tinha sido substituído durante o jogo. E não foi. Porque eu não vi Queza em campo. Isso tem culpa dele. Tem responsabilidade dele. Mas também tem responsabilidade do treinador. Da falta de criatividade do time. E aí, ele foi fazendo substituição. Tirou Evandro. Colocou Léo Passos. O Nauta terminou praticamente com três jogadores dentro da área. Terminou com Amarildo, Queza e Léo Passos. Três centravantes dentro da área. E o goleiro do Londrina fez uma defesa no final do jogo. Mas assim, muito protocolar. E o Nautico correndo risco de tomar o terceiro gol. O PR fez algumas boas defesas. Porque o time Londrina é fraco. Se eu tivesse uma qualidade melhor, eu tinha feito o terceiro, o quarto gol. Mas chegava no ataque com muita liberdade e não concluía bem as jogadas. Para sorte do Nautico. Mas, por merecimento, o Nautico podia ter saído aí com 3x0 tranquilamente. Então, mais um jogo ruim do Nautico. O Nautico, desde o jogo contra o Botafogo da Paraíba, vem caindo de produção perigosamente. Fez o jogo ok contra o Globo. O Globo já eliminado. O Nautico ganhou 2x0. Foi protocolar também. Empatou com o Botafogo 1x1, jogando muito mal. Se classificou nos pênaltis, mas assim, sem merecimento. Perdeu para o Fortaleza 2x0, sem ameaçar o Fortaleza. Empatou com o Santa Cruz, jogando muito mal. Sem praticamente chutar gol. E hoje, mais um jogo que o Nautico joga muito mal. Então, o futebol do Nautico está evoluindo. É preocupante e perigoso. E vou deixar para falar do Filipe Conceição mais para frente. Mas tem uma análise específica sobre o Filipe Conceição que merece ser melhor detalhado. Merece demais. Vitor, queria te ouvir como é que você viu essa estreia do Nautico aí. Você fez o jogo para o N45, né? Como é que você viu a estreia do Nautico na Série B, essa derrota. E esse sinal de alerta cada vez mais forte nos aflitos. O Nautico foi mal basicamente em tudo, nesse jogo. Eu acho que hoje, já que adiantando a parte dos destaques, eu acho que é um dia que a gente não vai ter algum destaque positivo para dar nesse time do Nautico. Porque realmente foi um futebol muito pobre. O Nautico apresentou falha na defesa, apresentou falha no meio de campo, apresentou falha no ataque. Foi um time que deu muito espaço atrás. Foi um time que estava completamente perdido quando a bola estava no meio. E que no ataque era improdutivo. Não apresentava nenhuma qualidade criativa, nenhuma capacidade de fazer nada diferente. Mesmo tendo jogadores que a gente sabe que são capazes de resolver sozinho, como é o caso do Giancarlos. Eu acho que o Giancarlos é um sinal muito claro do momento que o ataque do Nautico está vivendo. Porque, como eu acabo de falar, ele é um jogador que resolve sozinho. Ele sempre teve essa característica de, mesmo nos momentos ruins do Nautico, ele aparecia lá na frente, ele resolvia, ele fazia um lance, ele criava uma jogada, ele marcava um gol. Ele era, por si só, uma pessoa que resolvia o jogo. E quando aparece uma sequência de jogos que ele simplesmente não consegue aparecer em campo, não é nem que achar dele mal, ele não aparece. O Giancarlos está ali, parece que sumido, porque ele não consegue, dentro da bagunça que está esse time do Nautico, da desorganização que envolve todos os setores nesse momento, não dá para um jogador conseguir apresentar sua qualidade individual. A dificuldade coletiva interfere diretamente nos desempenhos individuais do Nautico, que teria, sim, jogadores não só do Giancarlos, mas que teria um elenco suficiente para fazer um nível de atuação melhor que esse. Não estou falando que é o melhor elenco do mundo, todo mundo sabe os defeitos que existem nesse elenco, mas é um time que tem qualidade para estar mostrando futebol muito melhor do que esse que apresentou hoje, do que esse que vem apresentando. Eu acho que fica mais sintomático ainda quando a gente olha o nível do rival. A gente não está falando de um... Por exemplo, o jogo de ontem, Bahia e Cruzeiro. Ontem eram dois times fortes e um time forte conseguiu se sobressair a outro. Não que o Bahia estivesse num bom momento, todo mundo sabe as dificuldades que o Bahia vive, mas é um elenco que ali estava encorpado, que conseguia mostrar um bom futebol naquela partida. Hoje o Londrina não foi esse time. O Londrina não foi um time inteligente, o Londrina não foi um time muito habilidoso, o Londrina fez o que ele precisava para superar o Náutico. O Londrina aproveitou as brechas que o Náutico dava. O Londrina não foi um time de grande exibição técnica. O Londrina não foi o time que prendeu, que cerceou o futebol do Náutico. O Náutico que se prendeu, o Náutico que se limitou mais uma vez, como já vencendo a uma sequência de jogos. É uma sequência muito ruim do Náutico, uma estreia muito negativa, e que realmente acendeu o alerta. Eu acho que o Náutico acendeu o alerta muito perigoso, porque o Náutico vem de uma temporada que trouxe um trauma muito grande com o início da temporada. O Náutico trouxe um início da temporada muito enganoso, começou muito bem o time que caiu de rendimento, e dessa vez começando mal, talvez o torcedor já tenha um sentimento de que o time pode voltar a ter uma queda. Se tiver uma queda, não tem mais para onde cair. Se o rendimento do Náutico continuar caindo ao longo da temporada, o Náutico vai para no Cerce, não tem para onde ir mais para baixo. Então, a situação do Náutico é delicada. Eu já vou até aqui mediantar a Klauber. Eu acho que a situação de Filipe Conceição é delicadíssima. Ele é um treinador que vem apresentando uma série de falhas desde a sua chegada. Ele não conseguiu apresentar consistência ao time. Ele não conseguiu... Ele não vem conseguindo dar evolução. E eu acho que esse jogo é mais um retrato disso. Eu acho que logo em breve a gente vai ver uma saída de Filipe Conceição do Náutico, porque realmente não dá para continuar esse trabalho que não apresenta nenhum tipo de resultado. Klauber, vamos trazer os destaques aqui. Enfim, eu acho que eu concordo com o Victor. Eu acho que de positivos vai ter muito trabalho para puxar alguém. Dá para falar bem dos negativos. E para depois a gente reservar esse espaço. Porque eu acho que o ponto hoje é Filipe Conceição. Já vem impressionado desde... Assim, chegou e logo depois já começou a pressão, pressão, pressão. E o negócio parece que está esquentando muito. E eu acho que é questão de tempo aí. Não sei se há algum movimento para hoje, inclusive para uma saída. Se vão esperar um campeonato pernambucano. Mas vamos fechar aqui o jogo em si. Essa derrota que acho que tem muito pouco mais para falar. E a gente se debruça sobre a situação do Filipe Conceição aqui. E o futuro do Náutico. Destaque positivo, sim. Acho que só dá para tirar o Lucas Perri. Porque não teve culpa nos gols. Fez uma ou outra defesa. Nada muito milagroso. Mas não falhou e não teve culpa nos gols. Mas de jogador de linha não tem ninguém. Abri a escalação aqui do Náutico. Tássio, Carlão, Camutanga, Júnior Tavares, Raulden, Franco, Jean Carlos, Evandro, Chiesa e Robinho. As substituições. Pedro Vitor, Léo Passos, Eduardo, Ralf. Ninguém. Não dá para destacar ninguém positivamente. Até negativamente é difícil destacar alguém. Porque foi todo mundo muito abaixo da média. Então assim, não teve ninguém que foi muito mal. Todo mundo foi mal. Chiesa apareceu pouco para o jogo. Praticamente não finalizou. Ainda atrapalhou uma jogada de Evandro. Era um destaque negativo. Era gol ali, né? Era bola de muito gol. Evandro ia chegar limpo para marcar. E ele se antecipa ali. Talvez, não sei se houve uma falha de comunicação de Evandro não falar. Mas aquele pezinho de Chiesa ali tirou uma ótima oportunidade do Náutico. Todo muito, muito mal. E ele, mal também, ainda conseguiu atrapalhar uma jogada que poderia ter colocado o Náutico no jogo. Franco, assim, não é primeiro volante. Não marca muito mal. E não protege a defesa. Carlão também não fez uma partida boa. Júnior Tavares. Todo mundo muito mal. Mas se fosse fazer um pódio, acho que eu colocaria Chiesa como pior negativamente, né? Nesse pódio negativo. Richard Frank também. Para mim, ele e Chiesa ali foram os dois pau a pau ali de piores. Se Vitor quiser colocar ele como primeiro, vai estar bem dado também, Richard Frank. Porque, assim, foi muito mal. E, não sei, esse terceiro lugar podia ser tanta gente. Acho que é Robinho. Robinho porque é a cara do ataque ao setor ofensivo do Náutico. Não cria, não volta para marcar. Mas, assim, esse pódio aí, quem estiver acompanhando a live, ouvindo o programa depois, quiser colocar outros três jogadores, também vai ser muito bem dado. Se o Vitor colocar outros três jogadores, está tudo certo também, né? Não tem discussão, né? Não, não tem debate, assim. Se o cara dizer, ó, o Discord que Chiesa foi o pior. Para mim, o pior foi Robinho, foi Evandro. Tá, ok, concordo. Não vai estar errado, não. Porque foi muito mal. Positivo é PR e negativo todos os outros. Então, assim, não tem muito o que questionar, porque o futebol do Náutico hoje foi, como o Vitor falou, foi preocupante demais para a perspectiva de Série B do Náutico. É isso, Vitor. Tem os negativos aí, como é que você viu? Qual é o seu pódio? Discorda de Cláudia, coloca mais alguém. Diga aí. Eu acho que a linha é mais ou menos essa. Hoje, qualquer um que você colocar no pódio negativo vai estar realmente muito bem representado, porque foi um futebol coletivamente muito fraco. Todo mundo foi mal nesse jogo. Para pensar, assim, em três nomes, eu diria, assim, rapidamente, talvez, Chiesa, que não conseguiu aparecer, nem por... Como o Cláudio até já tinha colocado, talvez nem tanto por culpa dele, em parte por culpa dele, em parte porque o time está desorganizado, mas não apareceu. Carlão, eu acho que fez um jogo muito ruim. Pensando no terceiro nome, eu acho que talvez alguns dos que entrou no segundo tempo também. Léo Passos foi muito mal, Amarildo foi muito mal, não conseguiram acrescentar também nada no time que entrou. eu acho que é difícil fechar em três com tantas opções ruins que a gente tem para esse jogo. Realmente foi um time que não apresentou nada, ninguém apresentou abaixo do time, porque o time todo foi muito mal. Eu tenho uma sugestão de pódio. Chiesa, Franco e o resto. Pronto. Aí fecha o outro. Exatamente. E aí, o terceiro ali, bota todo mundo. Bota o pódio de... Aquele pódio de vôlei ali, que a turma faz um tabladão e entra todo mundo. Tira a perra e aí bota o resto lá. Exatamente. Oito jogadores ali, Chiesa, Franco, né? Que você falou. Isso. Isso. Aí ficam lá, os dez jogadores só perdem de fora, assistindo essa cena da turma que não consegue jogar em campo. Mas vamos embora. Vamos falar um pouco mais agora, Cláudio, de Felipe. De Felipe Conceição. Tem um dado aqui, que até Renato tweetou. Nos seis jogos, o Nautico venceu um contra o Globo, que já estava eliminado e com as reservas. Empatou com o Botafogo, perdeu para o Fortaleza e todas essas partidas aí. Realmente é um trabalho assim. Apesar de ter colocado, ter chegado na final do campeonato pernambucano, isso não quer dizer nada, né? Porque o trabalho de Felipe Conceição é muito ruim. Muito ruim mesmo, né? O Nautico chegou na final do Pernambucano, apesar de Felipe Conceição. Chegou na semifinal do Nordeste, apesar de Felipe Conceição. Porque em todos os jogos ele errou muito e o Nautico ainda conseguiu se classificar nos pênaltis, né? Que aí é mais... A gente é um pouco mais a obra do acaso, né? Mas assim, não são seis jogos, são sete jogos, né? Hoje foi o sétimo jogo com uma vitória contra o Globo, já eliminado, reserva, enfim. Empatou com o Santa, empatou com o Botafogo, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Santa de novo e perdeu hoje para o Londrina. E treinador, ele pode ter jogadores ruins na mão, mas o bom treinador ele potencializa os jogadores. Pegar ressentimento do Nautico, o Hélio dos Anjos potencializou jogadores como o Matheus Trindade, que era impressionável, que melhorou muito. Talvez seja o grande mérito de Hélio, né? Ter sido potencializar os jogadores ruins que ele tinha. Que o elenco tinha peças boas, mas tinha muita gente ruim ali. E ele conseguiu fazer com que esses caras entrassem ali num nível de atuação muito alto e o Nautico conseguiu bater num topo aí no ano passado. E para não falar que eu sou viúva de Hélio, pegar Dal Pozo, por exemplo. Dal Pozo conseguiu potencializar o Matheus Carvalho, que estava... Era a terceira opção do Nautico. Fala desse não, fala desse não. Mas para você ver a diferença, a diferença de como é. Dal Pozo conseguiu potencializar jogadores que estavam à margem do elenco e o Matheus Carvalho virou uma peça importante no acesso do Nautico em 2019. Então, ele conseguiu fazer com que o Nautico rendesse em determinado momento. Obviamente, depois, o Nautico sobe, mas já numa queda de rendimento, mas ele conseguiu dar um encaixe inicial que o Felipe Conceição nem isso. E hoje o Nautico é um time que não tem ideia de jogo. O mérito de Felipe Conceição quando ele chegou foi dar um equilíbrio para o time porque o Nautico jogava muito exposto. Então, o único mérito do trabalho de Conceição era equilibrar o time. O Nautico já não jogava tão exposto, ficava com as linhas um pouco mais atrás do meio campo. Então, era um equilíbrio. Foi o primeiro passo que ele deu, mas parou por aí. E hoje nem esse equilíbrio teve. Porque o Londrina chegou várias vezes em contra-ataque. O segundo gol é um contra-ataque que resume bem o que foi esse... Que esse equilíbrio nem isso tem mais. Mas o Nautico não tem força defensiva, não tem força ofensiva, não tem criatividade no meio campo. E aí, quando você não potencializa os jogadores, por exemplo, Hereda, Franco, Raude, o próprio Leopassos, os Pontas, quando você não potencializa esses jogadores e aí você pega o craque do time e piora o craque do time, como o Jean Carlos é. O Jean Carlos vem jogando mal há quatro, cinco partidas também. Aí tem alguma coisa errada, porque você não potencializa os piores e piora o melhor, algo está errado. E aí, é culpa do treinador. O Jean Carlos é um jogador que está jogando distante do gol. Muitas vezes, ele vai para a ponta esquerda. O Jean Carlos é um cara que ele não é aquele meio criativo de dar um passo espetacular, ele dá passos, bons passos, mas é um meio atacante de concluir jogadas, de criar e finalizar. E hoje, Jean Carlos está resumido a jogar na ponta esquerda e cruzar a bola na área. Aí você subutiliza um jogador de uma qualidade que um lateral pode ficar cruzando. Pode botar Júnior Tavanzo na ponta esquerda e ficar cruzando toda hora a bola na área. E hoje, o ataque do Nauta que se resume a isso. Então, você piorar o futebol de Jean Carlos é muito preocupante. E aí, ele com 10 minutos do segundo tempo hoje é substituído e a reação de Jean Carlos é didática. Ele está na lateral, levanta a placa, 10 saindo. Ele sai e nem olha para o treinador. Uma reação completamente natural e se o jogo fosse dos aflitos, Felipe Conceição seria chamado de burro como foi chamado já no jogo contra o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa. Quando ele tira Jean Carlos, a torcida chamou ele de burro. Tive uma substituição contra o Santa Cruz também que a torcida chamou ele de burro. não tem como questionar isso. A torcida está toda no direito porque são substituições injustificáveis e nosso companheiro João de Andrade Neto ouvia a coletiva já de Felipe Conceição e Felipe Conceição disse que foi uma opção tática. Eu já acreditava que tinha sido, não tinha sido pedido de Jean Carlos por essa reação que ele teve. A reação dele foi muito natural. Ele olha para a placa e sai. Sai puto da vida com razão. E aí o que torna essa justificativa ele explicar que foi uma opção tática torna a substituição ainda mais absurda. E aí assim eu não vejo o futuro em Felipe Conceição Felipe Conceição não me trouxe nenhum momento de confiança de que o trabalho dele ia ser bom. Dois, três primeiros jogos esse equilíbrio pode ser que tenha alguma ideia de jogo. Depois disso foi só lábideira abaixo. E aí na minha opinião hoje Felipe Conceição não vai ser treinador do Náutico daqui a dez rodadas. Não vejo Felipe Conceição no comando do Náutico e mesmo que o Náutico seja campeão pernambucano com ele. Não vejo. Então e eu acho um erro a diretoria está pensando no pernambucano agora. Se a diretoria está pensando ah Felipe Conceição pode ser campeão esqueça. Cada dia para mim hoje ele está demitido só falta saber quando. E cada rodada cada dia que o Náutico perde com o Felipe Conceição está com o Felipe Conceição é um dia mais perdido é uma rodada perdida são pontos perdidos preciosos. Hoje o Náutico perdeu pelo menos um ponto muito importante contra um candidato a um rebaixamento. E o Náutico se hoje a briga do Náutico é contra o rebaixamento esse ponto esse confronto direto aí o Náutico já sai atrás. Então para mim é questão de o Náutico segurar ele amanhã perder um dia que era hoje. Segurar para terça segurar para o jogo contra o Bahia vai perder mais uma rodada. Eu não vejo o Náutico ganhando para o Bahia não vejo o Náutico ganhando contra o Guarani na rodada seguinte não vejo o Náutico ganhando para ninguém com esse futebol hoje talvez contra a Chapecoense que aí é o pior time do campeonato mas contra times de candidatos ao rebaixamento o Náutico não deve ganhar. E aí agora é a responsabilidade da diretoria tem uma tweetada de Fred Figueiro que fala do esporte 2017 que o esporte não tem treinador todo mundo já sabe resta saber se tem presidente. Então a partir de hoje Era para o Daniel né? Era para o Daniel Exatamente Daniel A partir de hoje eu já não culpo mais Felipe Conceição hoje a responsabilidade é de Diógenes Braga Hoje ele precisa intervir no futebol e ele diz que não manda tanto no futebol mas manda manda demais ele diz que tem uma diretoria de futebol e tal mas ele é que apita em tudo então se ele não fizesse intervenção a partir de hoje aí a responsabilidade é dele e se o Náutico não ganha para o Bahia aí já vai duas rodadas largando atrás começa o fantasma do rebaixamento Exatamente Então assim não tem não tem o que fazer assim eu não vejo o futuro em Felipe Conceição não tenho confiança no trabalho dele e para mim é absurdo e quem chega de fora pode dizer como é que vai demitir o treinador com uma rodada no Campeonato Brasileiro não tem ideia de jogo não é só não é só é exatamente não é primeiro jogo não é só questão de resultado é perspectiva até porque resultado ele classificou para final do Pernambucano classificou para final do Nordestrão resultado em teoria ele até tem mas não tem desempenho caiu campeão foi eliminado campeão no Nordestrão então por perspectiva de desempenho eu demitiria hoje Felipe Conceição porque não tem é para o Náutico ter uma mudança de rota urgente para salvar o Pernambucano mas o Pernambucano ainda fica no plano B mas é para salvar esse início de série B do Náutico de não largar muito atrás dos adversários porque se largar aí fica chato para buscar depois antes de ouvir Vitor pelo que você tem conversado tem ouvido existe algum movimento disso ou ainda não há para fora porque internamente pode ser que já existe que já se converse mas isso já está chegando para fora já chegou alguma coisa para você dessa possibilidade de Felipe Conceição sair e também o que você acha que vai ser feito uma coisa que você acha que deve ser feito o correto é isso mas pelo teu conhecimento de Náutico pelo teu conhecimento dessa diretoria o que você acha que vai ser feito você acha que que a diretoria vai tomar essa atitude de demitir Felipe Conceição hoje vai esperar como é que você está vendo aí Lucas me surpreenderia muito se o Náutico demitisse Felipe Conceição me surpreenderia positivamente não é do perfil da diretoria a diretoria de Náutico essa diretoria de futebol costuma segurar muito os treinadores foi assim com Gilson Kleina foi assim com Dal Pozo acho que Chamusca foi o único que caiu um mês foi muito rápido o trabalho de Chamusca e só caiu que Hélio estava ali e os jogadores pediram foi uma demissão de Chamusca uma contratação de Hélio comandada pelo elenco pelos líderes do elenco me surpreenderia hoje ainda não vejo nenhuma movimentação até procurei saber depois do jogo e todo mundo dizendo esqueça esqueça não vão demitir e como eu disse não demitir agora é perder tempo Conceição está demitindo falta saber quando então vão perder esse tempo acredito que vão perder esse tempo talvez se levar uma sapatada do Bahia aí demitam mas ou se perder o Pernambucano acho que o cenário aí de esperar o jogo do Pernambucano mais três, quatro jogos da Série B não vejo mais do que isso não mas é preocupante a diretoria se a diretoria não está pensando hoje pode ser que daqui para mais tarde surja alguma informação do que a diretoria está pensando mas agora duas horas da tarde após o jogo não passa pela cabeça da diretoria almocinho tranquilo em Londrina aviãozinho e volta para o Recife tranquilo agora não passa mas pode ser que o cenário pode mudar porque pode ser que algum diretor de futebol esteja satisfeito tenha pressão fora 90% do Nautico hoje que é a demissão de Conceição pode ter algum treinador bom que cave algum treinador no mercado que diga eu vou aí o cara começa a pensar opa se eu demitir aqui esse cara vem logo isso é também um fator que pode mexer nas peças que acontece apenas isso e assim a diretoria demitiria sem convicção de que acha que é melhor pela diretoria segura mas a pressão externa pode fazer com que a diretoria é melhor tirar agora para evitar perder um perna no cano começar muito mal a Série B é o único cenário pela convicção da diretoria mantém e mantém mais uns 5 6 jogos até ficar insustentável Vitor até ficar insustentável que o Cláudio falou é uma situação que já está beirando insustentável na verdade para acho que boa parte da torcida e de quem analisa já é insustentável a situação dele a gente já sabe como o Cláudio falou também ele vai cair inevitavelmente aqui para algumas rodadas pelo nível do trabalho o cara não consegue mostrar nada não consegue mostrar uma solução é o Nautic é o mesmo de todo jogo e não destrave e não vai então assim é uma situação que já é deve estar beirando o sustentável para eles também para a diretoria também é aquela a impressão que passa hoje é que Felipe Conceição só continua no Nautico a longo prazo se a partir do próximo jogo ele se tornar outro treinador se tudo mudar ali dentro que coisa que a gente sabe que no futebol é muito bem por esse caminho desculpa só te interromper eu ficava eu falei isso conversando com os amigos meus o cara pode ser que a estrela da série B ele mude e tal mas ele só vai Felipe Conceição o trabalho dele só muda se ele mudar modelo de jogo formação convicção em algumas peças se ele não mudar nada vai continuar isso aí quando eu vi a escalação não mudou nada não vai mudar o futebol do Nautico vai ser péssimo do jeito que foi nos últimos rodados desculpa pode continuar mas é só só para pontuar isso que como ele não mudou nada vai continuar isso e assim tem aquelas frases feitas não tem como buscar novos resultados fazendo as mesmas coisas é o resumo de Felipe Conceição pois é e aquela pode até surgir alguém dizendo ah não mas ele conseguiu levar o Nautico para a final ele conseguiu levar o Nautico para a cima e final para tentar trazer isso como um bom resultado mas quando a gente olha para os números de Felipe Conceição ele não tem resultado no Nautico Rodolfo que não pôde comparação ao programa hoje trouxe aqui um dado para a gente que o Nautico de Felipe Conceição ainda não conseguiu vencer nenhum clube que não fosse de Série D ou sem divisão e também não chegou a fazer nenhum tempo com esquema diferente do 4-3-3 que a gente está vendo desde o início que não está rendendo que a gente vê que o Nautico fica preso e ele continua na mesma teimosia sem pensar nenhuma alternativa de peças ou de formação e quando a gente olha os números dele como treinador do Nautico são 12 jogos 4 vitórias 4 empates e 6 derrotas 13 gols marcados e 12 sofridos sendo que isso ele está enfrentando os times mais fracos que ele vai ter para enfrentar a temporada ele está enfrentando o Pernambucano ele está enfrentando a Copa do Nordeste e ele está enfrentando o Tocantinópolis na Copa do Brasil é com esse nível de jogadores com esse nível de rivais que o Nautico não está rendendo com o Felipe Conceição como é que em uma Série B que está sendo chamada de Série B mais forte da história uma Série B que vai ter 6 campeões brasileiros que vai ter alguns times emergentes surgindo com muita capacidade de disputa como tem todo ano como é que nesse campeonato o Nautico vai conseguir apresentar algum resultado a mais o Nautico não vai conseguir apresentar algum resultado a mais se mantiver com esse mesmo pensamento de jogo e já está claro eu acho que já está mais que evidente que o Felipe Conceição não vai alterar esse modelo de jogo que ele tem na cabeça e também se uma coisa que se fala não porque manter o Felipe Conceição pensando na final do Pernambucano na minha visão o time do Nautico nesse momento está com uma limitação tão grande mas tão improdutivo que a cada jogo a cada dia que o Felipe Conceição é mantido é 1% a menos que a gente vai dar ali no favoritômetro para o Nautico e as porcentagens de Retro e Salgueiro crescendo na opção final porque esse time do Nautico não é nem que a estuda está estagnado o time do Nautico está regredindo se o time do Nautico está regredindo ele vai continuar abaixando de nível abaixando de nível e dando espaço para uma possível zebra na final do Pernambucano ou segundo título do Salgueiro ou um campeonato inédito do Retro o que se for esse o pensamento da diretoria do Nautico eu ainda acho que é um pensamento errado além de tudo que deveria realmente buscar uma troca pensando seja no Pernambucano seja na Série B pensando no futuro do Nautico se a gente pegar Lucas o futebol do Nautico nessa temporada com o Hélio dos Anjos começou mal teve alguns bons jogos mas não foi tão bem com o Marcelo Rocha o Interim que ficou em algumas partidas teve uma partida boa contra o Fortaleza o 2x2 oscilou mas buscou um resultado contra um adversário difícil e aí depois que o Felipe Conceição teve derrota para o Tocantinópolis perdeu empatou com o Botafogo da Paraíba perdeu para o Fortaleza novamente teve a eliminação na Copa do Nordeste o Pernambucano correu o risco de ser eliminado na semifinal correu o risco até de perder o segundo lugar na primeira fase no jogo contra o Santa Cruz no Arruda jogou contra o Santa Cruz nos aflitos muito mal enfim é um futebol que vem ladeira abaixo não tem desempenho não tem perspectiva de melhora não tem ideia de jogo e Felipe Conceição comparado aos outros dois que passaram o Interino Marcelo Rocha e L dos Anjos é o pior futebol do Náutico na temporada e é preocupante porque o Náutico hoje está no dia 10 de abril ele já está aí mais de quase dois meses já no Náutico e a cada jogo o Náutico vai piorando e ele teve duas semanas para trabalhar ele reclamava muito de a falta de tempo e realmente ele chegou no calendário maluco de jogar domingo, quarta ou sábado e terça e nas duas semanas que ele teve para trabalhar antes do jogo contra o Santa Cruz e antes do jogo de hoje o time só fez piorar então nessa justificativa de tempo ele tem mais não tem mais essa muleta de dizer que eu preciso treinar para achar o time ideal para potencializar o time não tem porque quando ele teve tempo para treinar o time piorou e ainda sobre essa questão do tempo se a gente for pensar nesse argumento também a hora para demitir em teoria seria agora porque tem um jogo contra o Bahia agora só na sexta depois provavelmente no meio da semana seguinte deve vir a final do Pernambucano no sábado tem jogo contra o Operário três dias depois CRB quatro dias depois Guarani cinco dias depois Vila Nova começa aí uma uma pequena maratona e se realmente ele não vai ter tempo para ajustar o time aí não perfeito, perfeito realmente eu ia até falar disso não ganhou nenhum clássico esqueci de falar não ganhou nenhum clássico ele patou dois contra o Santa e perdeu para o Esporte e o outro clássico foi com o Helio dos Anjos Nautico não ganhou nenhum clássico na temporada realmente o diagnóstico está aí só não vê se o cara não quiser mas está muito claro está gritante desempenho ruim de Filipe Conceição o Cláudio você já começa a pensar em nomes você Cláudio você não você não é diretor não é ainda mas você Cláudio acompanhando o futebol já começa a pensar nomes nomes que estão disponíveis no mercado tem alguém interessante como é que você está analisando o mercado hoje é para uma possível saída de Filipe hoje tem dois nomes que a diretoria certeza que a diretoria vai atrás o primeiro é Lisca Diógenes adora Lisca e todas as vezes diz que o treinador que o Nautico demitiu o treinador Diógenes quando estava na Série B na Série C não tentou mas na Série B Diógenes tentou Lisca na saída de Hélio nas duas saídas na saída de Hélio e na saída de Chamusca ele tentou Lisca a primeira estava no Vasco a segunda não queria pegar nenhum time durante a Série B agora esse ano tentou de novo mas a Lisca o Sport também tentou e ele estava esperando os Emirados Árabes e não deu certo e agora a Lisca está à disposição então é um nome que eu acho que a diretoria do Nautico tende a fazer um esforço a sala de Filipe Conceição hoje é abaixo de 100 mil e Lisca recebe acima de 100 mil por Lisca a diretoria faz esse esforço mas não sei se por exemplo se Lisca pedir 200 mil o Nautico não faz mas se baixar o patamar 150 eu acho que eu acho que a diretoria conseguiria chegar a esse valor para trazer Lisca e seria apenas por Lisca nem o outro treinador o Nautico chegaria a esse patamar não sei se Lisca vai querer enfim mas é o nome que a diretoria se Filipe Conceição for demitido de hoje liga amanhã para Lisca porque eles trabalharam juntos em 2015 então Dior e Lisca são amigos trocam ideias sobre futebol então é certo que o Nautico liga para ele se vai trazer são outros quentes pode ser que liga até antes pode ser que liga até antes e demitir e seja um fato para demissão exatamente pode ser esse cenário que tu falou aí chegar e Lisca dizia Dior e Lisca se a gente demitir em Conceição tu vem aí Lisca voou aí na hora é melhor demitir é melhor demitir e o outro nome que a diretoria gosta muito que já tinha tentado ano passado também foi Dado Cavalcante o segundo nome da lista depois de Lisca era Dado Dado foi demitido Vitória eu não traria Dado agora porque eu acho que ele recusou o Nautico ano passado acabou indo para o Vitória pegou um projeto de série C foi muito mal no campeonato baiano foi demitido foi eliminado na primeira fase do campeonato baiano foi um trabalho muito ruim com tempo para trabalhar com uma perspectiva boa e não deu certo não acho que Dado seja um perfil hoje para o que o Nautico precisa eu acho que hoje seria talvez mais um nome de Lisca mesmo experiente um pulso firme hoje o cenário vejo esses dois nomes que a diretoria iria atrás e eu se fosse diretor de futebol tentaria Lisca faria esse esforço para trazer Lisca para tentar mudar a rota do Nautico na série B tem alguns passos o primeiro passo é depitir Filipe Conceição o segundo é tentar Lisca e aí se Lisca não for eu não iria em Dado não tentaria Dado Cavalcante buscaria um outro treinador mas que hoje eu também não tenho não teria esse nome eu acho que é difícil hoje apontar um treinador o mercado treinador está muito ruim mas não sei não consegui enxergar outro nome além desses dois talvez assim como o Nautico é muito previsível talvez o Roberto Fernandes não é difícil já tem gente falando aqui no chat não julgo não julgo não falaria também mas não julgo quem sugere tem que quebrar esse elo esse laço já deu o Roberto já fez o trabalho está no outro patamar o Roberto não tem conseguido render enfim não acho que seja eu não preciso de Roberto não preciso de outro tipo de trabalho mas vamos embora em Sobretanha outro patamar eu acho que também Lisca também se vê um pouquinho acima nesse momento é uma negociação bem difícil é bem difícil Lisca viria na questão do do apelo ali da amizade com o Diógenes da relação viria para o seu Nautico ele não pegaria ele não pegaria um clube por exemplo um Londrina da vida não pegaria porque ele não tem mas ele poderia pegar pela amizade com o Diógenes para o seu Nautico um clube que ele gosta que ele conhece é um clube que quer nenhum outro fator justifica ele ir bem no Nautico ele vai ter uma mídia ele ir bem no Londrina ele vai ter uma mídia menor então assim mas está no outro patamar financeiro até para ser Lisca teria que ter feito uma engenharia muito bem feita fala Victor mas pensando nessa relação de Lisca com o Nautico Lisca também tem uma relação muito forte com o Juventude que está em uma divisão acima do Nautico e ele também já recusou o Juventude alguns meses atrás foi justamente nesse período que ele estava esperando a Arábia ele estava querendo uma Arábiazinha ali para tirar umas férias tranquilamente dar uma estudada encher o bolso de dinheiro não deu certo aí não deu certo ele já deu até uma entrevista falando que não deu certo poderia ter pego o esporte não sei o que enfim você vê que ele já está de volta aí está no jogo ele já deu um recado um recado para o mercado dizendo opa se me chamar eu vou obviamente para um time que vai brigar pelo acesso exatamente é isso pensando em terceiro nome eu tenho um o tão criticado pelo 45 o ex Vasco ex Vasco Tiba Cuiabá muito criticado aqui no 45 mas eu acho que é um terceiro nome muito possível é um perfil interessante eu não gosto muito não mas talvez o perfil dele encaixe Fred Burejo no chat aqui falou Ederson acredito que a gente esteja falando de Ederson acho o nome muito bom mas eu acho muito acima hoje é acima até do patamar de lista salarial acho difícil eu acho que o Esporte tentou e não conseguiu também Ederson era um dos nomes talvez fosse o primeiro da lista e não rolou mas vamos embora galera só lembrando para vocês que tem programa hoje ainda final da noite Fortaleza e Cuiabá se enfrentam na Série A e a gente volta mais tarde a gente não outra equipe a gente vai domingar agora vamos ter outra equipe aqui analisando Fortaleza e Cuiabá a estreia de Fortaleza na Série A o Nautico volta a jogar na próxima sexta-feira contra o Bahia nos aflitos jogo grande do futebol nordestino com certeza vai editar a semana e a próxima sexta-feira e fiquem ligados 45 fala só passar um panorama rápido de questão de elenco o Nautico anunciou Newton anunciou Ailton lateral esquerdo Bruno Bispo zagueiro tinha contratado Vitor Ferraz foram quatro reforços que já deve estar à disposição para o jogo contra o Bahia e só tem até terça tem até terça e talvez o Nautico contrata mais gente pelo que eu soube o Nautico ainda está no mercado não sei ainda a posição e precisa eu acho que precisa ainda de volante tem jogadores ainda que o Nautico precisa contratar tem mais dois dias talvez tenhamos novidades pelo menos na questão de elenco não sei de treinador é acho que se vai ter de elenco não vai ter treinador os caras vão vão dar esses jogadores para Felipe Conceição para ver se ele faz alguma coisa e depois paciência se o cara que chegar só espera a próxima janela para contratar porque agora tem isso as inscrições se encerram na terça-feira depois só num segundo ciclo para você contratar no primeiro momento vai ser com o cara que chegar se chegar se houver troca vai com o que tem para tentar fazer alguma coisa mas vamos embora fiquem ligados no Né45 www.né45.com.br sempre lembrar para vocês nosso apoia-se apoia.se barra podcast 45 barra Né45 barra blog de Cássio Zirpoli e barra Hmenon quatro plataformas para vocês apoiarem o nosso projeto aqui o podcast 45 minutos valeu Vitor valeu Cláudio valeu Danilo vi que o Marcelo está por aí também quando a gente tinha começado eu não tinha visto o Marcelo o Marcelo também está nos bastidores nos trabalhos técnicos então é Danilo e o grande Marcelo Filho que estão conduzindo aqui esse programa nos bastidores valeu galera grande abraço e aí e aí Obrigado.